Eu voo muito bem de drone, não quero me gabar aqui e falar que eu sou incrível, mas eu tenho algumas imagens que eu tenho muito, muito orgulho e que poucas pessoas conseguiram fazer. E elas são mais complexas do que parecem, às vezes. Tem uma que eu gosto muito, que eu vou voando em direção à Ponta Estalhada, aqui de São Paulo. No vídeo que você assiste, parece que tudo aconteceu em 5, 10 segundos. Na verdade, aquele voo durou quase 2 minutos. E durante esses 2 minutos, os meus dedos estavam ali sem se mexer, apontando para o lugar certo e aquele movimento aqui do joystick, eu já tinha calculado ele muitos, muitos metros atrás. Eu faço os roteiros do short de segunda aqui no aplicativo Notas, do iPhone. E tem um roteiro que eu escrevi no dia 3 de março, eu queria relacionar um pouco fotografia com videogame. Eu joguei muito videogame, né, desde criança e até os 17 anos, eu jogava muito, muito, muito. E depois dos 17 aos 27, mais ou menos, eu não joguei nada. Porque eu sentia, assim, que eu estava ficando um pouquinho para trás, que eu investia muitas e muitas horas ali dentro do videogame para evoluir o personagem. Mas na vida real eu não evoluía, mais ou menos essa percepção que eu tive, fiquei 10 anos sem jogar. Eu viajei para o Canadá com a Jessica e a gente comprou um Nintendo Switch. Meu jogo favorito é o Zelda Breath of the Wild. Eu tenho ele 100% fechado, peguei todas as sementes, tudo que era secreto do jogo, eu consegui todos os itens, tudo, tudo, tudo. E joguei por muitas e muitas horas. Então eu gosto muito de videogame. Mas algumas das críticas que eu queria fazer no início do vídeo são muito semelhantes. Algumas das críticas que o Joe Rogan dele fez um comentário, alguns comentários, queria assistir com vocês para vocês entenderem. Esse é o perfil dele, artes marciais, e tem um podcast, e aventureiro, psicodélico, eu não sei o que isso significa. Vamos lá, play! Depois que ele falou, deu toda uma controvérsia, e um monte de gente fez review disso. Olha aqui no YouTube, tem muito, muito, muito vídeo sobre isso, mas muito vídeo sobre isso. E faz 7 dias que aconteceu. Quando eu comprei o Nintendo Switch, eu lembrei de muitas coisas que o videogame fez eu saber, e que eu nem sabia que eu sabia. Não faz muito sentido, mas eu listei elas aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Por exemplo, eu aprendi a falar inglês jogando videogame. Eu jogava jogos online, e para jogar jogos online você tem que conversar ali com seus amigos ou adversários, criar grupos, criar missões. A segunda coisa que o videogame me ensinou, foi a buscar por informações na internet. Parece uma coisa muito boba, né? Parece, ah, super fácil, dá um Google, você aprendeu isso no videogame? Você tem que ter esse hábito também, de correr atrás da informação. Antigamente tinha um hábito de sempre ir no dicionário para confirmar alguma palavra, e eu tenho um hábito semelhante aqui no Google. Toda informação que eu recebo, que eu estou em dúvida, eu jogo no Google, toda ideia que eu tenho. Nossa, será que eu consigo conectar isso com isso? Eu jogo no Google, e é um hábito que eu acabei criando, e eu só criei ele por causa do videogame. Jogos online é muito importante que você ponha os status nos lugares certos, né? Tem ataque, sorte, destreza, defesa, e se você errar, não dá para voltar mais e corrigir. Eu entrava na internet e procurava em fóruns os status perfeitos, os melhores lugares para treinar, para passar de level mais rápido. E esse tipo de busca, eu consegui aplicar alguns anos depois para fotografia. Assim que eu comprei minha primeira câmera, eu queria entender como que tudo funcionava. E eu usava o mesmo método que eu desenvolvi no videogame para fotografia. E esse mesmo método que eu usei para fotografia, eu usei para várias outras coisas na minha vida. Eu sei fazer site, eu sei fazer filtro de Instagram, eu sei mexer no Photoshop, no Premiere, no After Effects, no Illustrator, no InDesign. Um monte de programa que eu só sei porque eu corri atrás da informação. Eu acho que muitos dos hábitos que a gente tinha quando era criança, a gente mantém quando a gente é adulto. E esse é um deles, buscar informação. A terceira coisa é que alguns jogos, principalmente os jogos mais recentes e as grandes produções, eles têm roteiros muito bem trabalhados. Então eu considero eles equivalentes a um filme, ou um bom livro, ou até ir ao teatro. Só que esse jogo, ele tem entrada. Várias crianças podem jogar ele, não só crianças, jovens, adultos. É uma maneira delas poderem realmente emergir e prestar atenção no universo de uma maneira que talvez elas nunca tenham feito com nenhum filme ou com nenhum livro. Quando você lê um Harry Potter, um Senhor dos Anéis, um Star Wars, ou até um Saramago, um Machado de Assis. Você vai expandindo a sua mente para novas personalidades que seriam possíveis, personalidades fictícias ou sociedades fictícias. E você vai compreendendo possibilidades de mundo. E essa compreensão te ajuda a analisar o mundo real, o mundo que você vive melhor, enxergar a melhores conclusões. É uma coisa muito subjetiva, é difícil de calcular quanto você melhorou jogando um videogame, jogando aquele jogo. Mas eu acho que é real, eu acho que expande a nossa mente para novas possibilidades e isso é bom. E indo mais especificamente para a fotografia agora, o meu estilo fotográfico, eu gosto muito de fazer autorretrato. Principalmente autorretrato que mistura um pouco com o tema de aventura. E eu sinto que muitas das composições que eu já fiz tem um paralelo muito grande a jogos de aventura que você pode acompanhar o personagem em terceira pessoa. Jogos, girar a câmera ao redor dele, montar composições bonitas com alguns cenários. Eu tiro screenshot de cenas e momentos muito, muito bonitos. E eu tenho certeza absoluta que isso me inspirou muito e também me inspirou muito nos voos de drone, sem dúvida nenhuma. Eu voo muito bem de drone, não quero me gabar aqui e falar que eu sou incrível, mas eu tenho algumas imagens que eu tenho muito, muito orgulho e que poucas pessoas conseguiram fazer. E elas são mais complexas do que parecem às vezes. Tem uma que eu gosto muito que eu vou voando em direção a Ponte Estalhada aqui de São Paulo. No vídeo que você assiste, parece que tudo aconteceu em 5, 10 segundos. Na verdade, aquele voo durou quase 2 minutos. E durante esses 2 minutos, os meus dedos estavam ali sem se mexer, apontando para o lugar certo. E aquele movimento aqui do joystick, eu já tinha calculado ele muitos, muitos metros atrás. Eu tenho uma sensibilidade de quanto que eu posso mexer sem atrapalhar a imagem. Porque quando você está voando de drone, se você tem o dedão muito brusco, você acaba girando a câmera para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o drone para e vai para frente. E isso estraga a imagem. Então assiste aqui essa imagem que ela é contínua, ela só flui para frente. Foram 2 minutos controlando com muita sensibilidade aqui. E eu lembrei disso, eu não sabia. Eu já voava de drone e eu não sabia que o videogame tinha me ensinado isso. Só depois que eu comprei o Nintendo Switch e comecei a jogar que eu lembrei. E a última delas, se mais importante, é que foi jogando videogame que eu conheci a Jéssica. A gente cresceu em Taubaté e ela foi uma das primeiras meninas da cidade, uma das primeiras pessoas da cidade a ter o Playstation 3. Todo mundo combinava de ir lá no prédio dela para jogar e eu acabei indo e conhecendo ela e foi aí que a gente se conheceu. Tudo isso que eu listei agora, eu já tinha escrito antes, mas eles encaixam muito bem para contra-argumentar com o Joe Rogan. Tem dois influenciadores que deram opiniões muito, muito interessantes. O primeiro deles e talvez mais importante nessa polêmica especificamente é o Ninja, que é o streamer mais famoso do mundo. Basicamente os pontos que o Ninja levanta ali é que Joe Rogan tem uma visão muito superficial do que realmente é a comunidade do videogame. Ele não percebe que no videogame também tem treinadores, por exemplo, que estão sendo cada vez mais valorizados. O Ninja também fala que tem vários outros profissionais aí envolvidos no streaming. Tem equipe de captação, tem equipe de transmissão, tem muitos eventos. Nesses eventos a gente tem tudo acontecendo lá dentro, desde a bilheteria, da limpeza, da montagem, da luz, do som. Eu não entendo porque ele acha que é tão diferente assim, ou como que ele, que é um profissional do esporte, não percebeu o quão igual é a indústria do esporte e a indústria do videogame. E qualquer outra indústria, como a indústria da fotografia também. É muito, muito semelhante. E o outro influencer que falou sobre esse caso é o PewDiePie. O Joe Rogan usa o argumento de que depois de alguns anos, se você tiver 100 alunos e você cobrar 100 dólares por aluno, você pode viver de jiu-jitsu. E aí o PewDiePie faz aquela comparação de... É a mesma coisa. Se você tem uma stream e você tem 100 pessoas te assistindo e você cobra um valor X por mês, você vai ter X no final do mês. Então é o mesmo tipo de raciocínio. E parece um pouquinho que o Joe Rogan acha que no mercado do videogame não tem muito dinheiro. Os maiores jogos hoje, as grandes produções, tem um orçamento muito maior que o cinema e eles fazem muito mais dinheiro do que o cinema. É um mercado muito complexo e não faz o menor sentido tentar desvalorizar ele. Como a polêmica foi sobre videogame, parece que isso não tem nada a ver com fotografia ou criação de conteúdo. Mas a conexão que eu queria fazer com tudo isso é que não importa a profissão que você escolhe ter, se você tá sempre buscando melhorar, seja na fotografia, na maquiagem, no videogame, na arte marcial. Nada é perda de tempo, não existe opção que seja perda de tempo. Um podcaster, um youtuber, um comediante, não existe opção que seja perda de tempo. Enquanto você tá fazendo o seu melhor, você tá fazendo da forma certa. Basicamente é isso. Não importa a profissão que você escolheu. E essas coisas que eu listei aqui, a que eu mais quero focar aqui é aprender a pesquisar na internet. Todo artista, fotógrafo, criador de conteúdo é o básico. E você pode até falar, eu sei, eu sei buscar no Google. É só escrever google.com e digitar. Mais ou menos. Busca tudo mesmo. Qualquer coisa que você quiser saber, como criar um site, você consegue aprender lá. Como mexer no Photoshop, você consegue aprender lá. Nunca se esconde atrás de, eu preciso fazer um curso de Photoshop pra eu aprender a mexer. Não. Pra aprender a mexer, você precisa de um computador. Aí naquele computador você instala o Photoshop e assiste vídeo no YouTube. No próprio YouTube tem vídeo ensinando a instalar o Photoshop. Aprende a pesquisar a informação e correr atrás dela. Inclusive quando você corre atrás da informação, assim no Google, e você lê um texto, e você tá interessado em descobrir. É quando você mais aprende. Você teve aquele ímpeto de querer aprender, buscou a informação, encontrou ela e leu. Então você acaba gravando melhor. Às vezes na sala de aula o professor vai te bombardeando de informação. E você não consegue segurar toda aquela informação. Porque você não estava buscando por ela naquele momento. E isso é uma coisa que eu aprendi com videogame. Eu sou muito grato ao videogame. Eu entendo que videogame vicia, como qualquer outra coisa. Mas a gente não tem que querer de nenhuma forma falar que videogame é mais perigoso do que televisão, ou esporte, computador, ou qualquer coisa assim. Vicia tanto quanto, talvez. Essa é a minha opinião. Talvez vocês tenham uma opinião diferente. Deixa aí no comentário se vocês acham alguma coisa diferente. E o que vocês acharam do circulante de segundo aqui nesse ambiente? O som ficou bom? Ficou tudo legal? Deixa aí nos comentários. Quero muito saber. Não pedi no início do vídeo, mas como sempre, se inscreve, deixa o like, compartilha se puder. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri